Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Inovação para este ano, aparecimento da TV Belas para transmitir e mostrar ao mundo que a qualidade do nosso futebol, afinal de contas, existe alguém que pode mostrar para o mundo. Olha, esse foi o grande ganho, foi o grande ganho. O futebol angliano ganhou muito com o aparecimento da TV Belas e porque o futebol provincial não era visível em uma parte de Luanda, inclusive, em muitas partes de Luanda. Hoje o futebol provincial é visto em toda a parte do mundo. Então, dá parabéns à TV Belas. Que hajam ou mais empresas ou empresários apoiarem também a TV Belas, porque é uma TV comunitária que está fazendo um trabalho excelente pelo bem do futebol angliano. Sem desprimor para as demais províncias, é que o futebol é visto em Luanda. Quem quer mostrar sua qualidade, mesmo tendo qualidade, deve ir para um futebol competitivo. O futebol de Luanda é um futebol competitivo e a TV Belas veio a crescer, dando possibilidade dos jogadores jornada após jornada, mostrando o seu talento e, inclusive, serem distinguidos de jornada após jornada. Então, parabéns à TV Belas, parabéns ao futebol de Luanda, parabéns a toda a equipa que trabalha, a vossa direção e a vossa repórter e comentaristas. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.